Hora de Lovit aqui no programa e gente, sou apaixonada por essa loja, né? E hoje a gente vai falar dos presentes especiais que tem na Lovit, porque a Lovit é uma loja muito criativa e tem aquele presente certo para a gente dar para a pessoa que a gente ama agora nesse final de ano. Como vocês podem ver, a loja é toda setorizada por cores, tá? Então, para aquela pessoa que ama rosa, tem uma prateleira só com rosas, ó, desde a almofada artesanal, a louça, olha o quanto foi linda, gente. A planta permanente, um outro presente que eu acho bárbaro, mas que daí, claro, um presente melhor são esses vidros, ó, que são maravilhosos. Aqui na Lovit a gente encontra também açuqueiras, pessoal, olha que lindo. São muitas sugestões, assim, de presentes bacanas, para fazer altura na mesa ou para usar de fruteira, conjuntinhos de sobremesa. Olha a graça desse conjunto aqui. essa aqui eu tenho igual, ó, eu acho ela linda. Olhem o que é esta, esta prateleira, muito chiquinha, muito chiquinha. Isso aqui também é um presente muito legal, ó, que são as garrafas d'águas decoradas e que elas são, é um presente super em conta e super bacana para a gente dar, que eu acho que vai agradar, agrada todo mundo, né? Olha que lindo isso aqui, ó. Isso aqui para colocar num banheiro com sabonetinhos. Olha que graça. Vamos para cá, gente. Aqui tem mais. Isso aqui, ó, eu acho também um presente lindo para botar em cima de uma mesa, em cima de livros. Olha que bonito. Também é uma peça artesanal. Essas peças em madeira. Esse aqui é bárbaro, ó. Dá para botar talheres, dá para botar controles, enfim. A gente escolhe o que colocar. Dá para botar vasinhos com flores e também fica lindo. Então, dei uma voltinha por aqui para ver quanta coisa linda tem aqui na Loft. A Loft é essa loja incrível aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro e de quebra ainda tem um café chiquérrimo lá atrás. Obrigado.